Com o tema Ciência é Pop, baseado na evolução da ciência, os acadêmicos da URI Erestim e de outras instituições de ensino superior do Estado mostraram suas pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento na manhã desta quarta-feira, no 21º Seminário de Integração de Pesquisa e Pós-Graduação e o 15º Seminário de Extensão, que ocorreu nas dependências do Campus 1 da Universidade. O evento ainda contou com uma conferência com Atila Yamarino, do canal Nerdologia do YouTube, que falou sobre comunicação científica. Mais de 500 trabalhos foram apresentados, entre eles pôsteres e comunicações orais. O encerramento do evento contou com uma premiação das melhores pesquisas de iniciação científica e extensão.